E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Somente Corinthians, eu sou o Fábio. Galera, vamos fazer um top 5 aqui, vamos eleger os 5 golaços mais absurdos do Roger Guedes com a camisa do Corinthians. Ele que ficou 2 anos aí no timão, fez muitos gols importantes, eu separei 5 golaços que ele marcou aqui, beleza? E tem gol em clássico, tem gol de falta, o Roger Guedes fez muito golaço aí nessa passagem pelo Corinthians, né? Mas antes de começar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o conteúdo, então bora, vamos eleger os 5 golaços mais absurdos do atacante Roger Guedes pelo Corinthians, bora! Na quinta posição, está esse lindo gol contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Roger Guedes fez fila na defesa Cuiabana e tocou no cantinho do goleiro, para fazer o gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 em Taquera. Confira esse golaço do Roger Guedes. Esquenta no pitão, Renato Augusto, deu de letra, Roger Guedes tenta evitar a marcação, traz por dentro, pode até bater, lindo lance, trouxe para dentro, bateu, golaço! Gol! 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 Gol do Corinthians! Na quarta posição, está esse golaço de fora da área contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro de 2022. O Corinthians, infelizmente, perdeu essa partida, mas contou com esse golaço épico do atacante Roger Guedes. Messias sai no combate em cima dele, Roger Guedes leva por dentro, bate para o gol! Gol! Laço! Vai, Corinthians! Na terceira posição, está esse lindo gol de falta, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Roger Guedes acertou a gaveta do goleiro do time do Atlético, para fazer o gol do Timão, no empate por 1 a 1. É só esperar o ataque aqui do time do Corinthians, a cobrança de falta, com pinta de chute direto, o Roger Guedes! Gol! Roger Guedes, gol do Corinthians! Na segunda posição, está esse lindo gol contra o Atlético Mineiro. Em um lance de jogada individual, Roger Guedes meteu drible na vaca, cortou o zagueiro na linha de fundo e só tirou do goleiro, para fazer o gol do Corinthians e ajudar o Timão a se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. O cara que ficou 55 dias sem jogar, por causa do joelho, da artroscopia. Roger Guedes, tentou botar na frente o Roger Guedes! Lance lindo do camisa 10, limpou o Roger Guedes, tirou o goleiro, bateu! E o campeão desse top 5 é esse golaço na gaveta contra o Palmeiras. Pelo Campeonato Brasileiro de 2021, Roger Guedes acertou um lindo chute para vencer o goleiro Everton e dá a vitória ao Corinthians no derby paulista em Itaquera. Confira o golaço mais absurdo do Roger Guedes, que é contra o Palmeiras em 2021. Aí na esquerda aciona o Roger Guedes, tenta chegar no campo de ataque, o time do Corinthians, Roger Guedes, limpou o lance, bateu de bico, golaço! O segundo dele, o segundo do time ao Itaquera! A jogada iniciada pelo Vitinho, bota na esquerda para o Roger Guedes, que parte para cima da marcação do Gabriel Menino, dá um corte seco e solta a pancada na gaveta! O Everton voa para a bola, mas não consegue fazer a defesa! Então é isso aí galera, esses são os 5 golaços mais absurdos do Roger Guedes pelo Corinthians, né? Se você sentiu falta de algum gol, deixe aí nos comentários, por favor. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o conteúdo e se inscreva no canal, é isso aí. Aproveitem também para avaliar essa passagem do Roger Guedes pelo Corinthians, que infelizmente foi mais curta do que gostaríamos. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, tamo junto, é nóis e vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho